Então fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, hoje pra gente jogar de Spirit novamente aqui no canal e fazer uma build bem diferenciada que depois que ela recebeu alguns nerfs, mudanças e tudo mais, muitos addons dela foram mudados, então ela ganhou novos addons, né? Teve um addon que eu queria muito fazer uma build que era de long hit junto com o Cup de Gracie, mas eles tiraram o addon de Wakizashi, mano, eles mudaram muitos addons em muitas coisas. Então simplesmente eu tô fazendo uma build bem diferenciada que eu acho que ninguém tinha feito ainda, que é a build de infinito, no caso, infinite phase walk, né cara? Phase walk infinito, simplesmente dura muito e simplesmente recarrega completamente instantâneo quebrando uma pallet ou uma porta. Vocês vão ver na partida que é basicamente o tempo inteiro usando phase e ele simplesmente durando a partida inteira basicamente infinito, velho. Vou falar pra vocês da build também, fiz uma build um pouco mais agressiva, saindo um pouco daquele controle de gen, tá? Já pra gente tentar jogar tecnicamente dentro do meta novo de killer, né? Que vai ser um pouquinho mais tranquilo, talvez, né? Vamos testar aí pra ver se o killer hoje em dia não vai precisar de tanto anti-gen depois dessas mudanças na terça-feira, tá? Inclusive eu vou fazer um videozinho terça-feira, não vou lançar nenhum vídeo na segunda, mas na terça eu vou estar gravando as mudanças aí, muito provavelmente vai estar lançando na terça-feira as mudanças do meta. Mas hoje a gente vai fazer um videozinho de Spirit aí, basicamente, phase walk infinito, mano. Então sem mais enrolação, vou falar pra vocês aqui toda a build, o que cada perk vai fazer, o que cada addon vai fazer e bora pra partida, mano. Vamos lá. Buildzinha na tela, eu tô levando esse complemento de perk aqui, né? Ou melhor dizendo, esses complementos de addons e esses perks, mano. Essa buildzinha aqui. Basicamente eu tô levando então o save the best, que vai receber um buff passivo aí, terça-feira basicamente, que eu já gravei pra vocês o videozinho de Ghostface utilizando ele, né? Save the best, cada vez que a gente bate padrão no sobrevente, que não é a nossa obsessão, a gente ganha um token, né? Que agrega aí 5% de velocidade de recarga da arma, até estacar 8 tokens ali, que a gente vai ficar simplesmente muito rápido pra limpar a arma, velho. Bateu no cara, limpou rapidinho ali, já vai atrás dele de novo com phase infinito. Quis botar esse perkzinho aqui, que é um perkzinho bem legalzinho, gostosinho de usar. Tô levando aqui o açougueiro desleixado, que basicamente é muito bom na Spirit, né? Bateu padrão no sobrevente, ele ganha o efeito dilacerado, que demora demais pra se curar. E se a gente conseguir fazer com que ele não se cure 100%, a cura dele vai reduzir, basicamente instantaneamente vai zerar, velho. Então é basicamente um perkzinho pra fazer com que o pessoal jogue machucado na partida, né? Por mais tempo. Isso facilita a Spirit a traquear o cara, né? Através do gemido dentro do phase, né? Tô levando aqui então força brutal, caso o cara quebre a pallet rapidinho, a gente quebra essa... Ou melhor dizendo... Caso ele drope a pallet muito safe, rapidamente, a gente quebra essa pallet rapidinho e basicamente já ganha o phase. É basicamente pra combar um pouquinho com o addon, tá? Já vou falar dos addons ali pra vocês. E obviamente pra não tomar dois geradores no começo da partida, ainda sem intervenção corrompida, que eu acho que não vai sair nunca do meta esse perk aqui, até que a Behavior lance um novo perk que faça uma função parecida com intervenção corrompida, tá? Pra tirar ele do meta, porque senão esse perk aqui não tem como jogar de killer sem utilizar ele, velho. E agora sim, passando por complementos de addons, eu tô levando o amuleto e tô levando o xícara, mano. O amuleto aumenta em 70% a duração do phase. Porém, eu ganho aí uma penalidade de 15% de velocidade, então eu vou ficar 15% mais lenta. Porém, além de eu ter 70% a mais de duração, mano, se eu quebrar uma barricada, né? Uma pallet ou uma porta quebrável e tal, o meu phase regenera instantaneamente. Então, basicamente, eu dei um phase de um lado do mapa até o outro. O cara dropou safe, eu quebrei essa pallet, eu já tenho meu phase completamente 70% de novo recarregado. Então, basicamente, eu tenho um phase infinito que dura pra caramba e se eu quebrar alguma coisa, simplesmente ele recarrega instantaneamente, velho. E eu já tenho mais um phase que dura pra caralho de novo. Vocês vão ver aí na partida o quão bizarro é isso daqui, velho. Eu levei um humorizinho só pra gente dar uma morida ali, ficar um negocinho legal e tal pro vídeo e tudo mais, fechou? Então é isso no vídeo de hoje, espero que vocês curtam. Não esquece de deixar o like, se inscrever no comentário, vira e membra aí no canal Valorzinho e Bence Board que já ajuda demais. Ou então o seu coraçãozinho do seu valeu aí, né, mano? Tem um coraçãozinho embaixo, logo embaixo do botãozinho de se inscrever. Se você não é inscrito, tá caindo nesse vídeo pela primeira vez. Convido você a se inscrever clicando no botãozinho vermelho ali. E também o sininho, que é muito importante. Muita gente nem ativa o sininho, esquece do sino. Ativa o sino pra ser notificado dos próximos vídeos, fechou, pessoal? Então é isso aí, fiquem com as partidas. Gravei duas partidinhas, né? Então é isso aí, grande abraço. Valor, falou e eu fui. Tamo junto. Bom, vamos lá. Botaram esse mapa aqui, eu vou ter que dar uma atrasada bem fodida aqui. Porque se eu não me engano é um trio aí de 6, 7 mil horas de jogo, velho. Sem zoeira. Bom, difícil alguém ter nascido aqui, velho. Ok. Eu vou dar uma chaser rápida em cima do meu corrupt, tá? Tem a coisa lá. Eu vou dar uma chaser rápida em cima do meu corrupto. Eu vou dar uma chuta. Ela pulou mesmo. Ela vai acampar essa palha da Shekia. Eu vou dar uma chuta. Eu vou dar uma chuta. Eu vou jogar essa partida aqui, eles ainda tem chance de vencer, se eu tirar um pouco o pé. Deixa eu quebrar esse gen aqui, vai. Ahhhh. Ahhhhh. Humm, nice. Jogou bem pra caralho. Ahhhhh. Ahhhhh. O que é isso? 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 Eu acho que estão terminando aqui, mano. Talvez lá atrás. É, eu acho que estão lá pra trás, então. Salvaram. Aquela mina já poderia tirar do jogo, mas... É. Oi. Poderia ir na Claudete, mas na Claudete me deu o meu poder de volta. Dead Hard? Dead Hard. Zoniou muito. Véi. Eu quero o meu poder, só isso. Aqui ela me enganou bem. Quer brincar? Nossa, Claudete. Eu ainda deixei, velho. Eu não olhei pra cima. Confundi o gemido com a Nia. Ok. O pessoal desistiu. Ok. Esse hit foi só de graça, tá? Alguém dropa pra mim. E aí, Dio? E aí, Dio? Dropa pra mim, vai? Boa. Não quis arriscar o hit. Ah, já tava com poder, já. Anyway. Ela voltou. Ela voltou, cara. Ela foi agachadinha. Dead Hard? Não tem. Agachar durante o Face da Spirit parece que de fato abaixa o som do gemido, tá? É uma dica boa. Ok, Claudete. Faz a boa. Ixi, não deu nem tempo. Eu vou sair pegando, Claudete. De frente. De frente, Claudete. Não. Caralho, Claudete. Achei que tu tava escondido ali pra fazer o save. Achei que tu tá por aqui atrás. Calma. Aqui. Esse foi o Face onde ela conseguiu escutar que eu tava do lado de fora da check e não dentro. Viram um dos motivos do porquê ninguém jogava mais de Spirit? O cara só pulou de volta ali porque ele tinha info de onde eu tava vendo. É isso, coloca lá, ó. Spirit super agressiva, velho. Não, não tá aqui. O que que eu falei? Pro cara entrar em armário assim, ele quer te dar um head-on, tá ligado? Tá muito na cara que ele quer te dar um head-on. Só tem um cara... Tipo assim, pode ser console ou epic, né? Só esse cara aqui que era da Steam. E ele tinha... Ah, ele tinha vontade de ferro level 1. Por isso, mano. Eu escutava ele muito longe, assim. Eu achei que ele tava mais afastado. De fato, ele tava mais perto. Ó. 50% de gemido reduzido. É isso aí, velho. É isso aí. Spirit super agressiva, mano. É isso aí, velho.